Bom dia pessoal, aqui quem fala é o Jens Ferreira, estou aqui iniciando mais outro vídeo de pesquisa de preços aqui, certo? No Curral de Tabeira, ok, pessoal ativa as notificações, fica por dentro de tudo o que acontece, beleza? E vamos que vamos! Olha aí pessoal, hoje tem poucos animais, certo? Por conta do feriadão, né? A feira foi antecipada, e por conta disso, tem poucos animais aí, olha aí! E vamos que vamos pessoal! Vejam aí pessoal, como está, olha aí! Está um clima de chuva pessoal, olha aí! Certo? Olha só pessoal, aqui soltinho, olha! Não tem corda nenhuma aqui, olha! Manso, manso, perdido, olha! Show, né pessoal! Olha aí! Olha o valor! Foi o D-bet! D-bet? O D-bet satélite! Ok! Pessoal, já está vendido aqui, viu? Beleza? Não está só tocaindo aqui, mas está vendido! Beleza pessoal? Vamos que vamos! Olha aí pessoal! Top, né pessoal? Não vi aqui, olha! Olha só pessoal! Qual o valor do senhor? 3,900! São apenas 3,900 aqui, beleza? Apenas 3,900! Olha aí, olha! Eixi! Vamos que vamos! Olha aí! Seguindo aqui! Olha aí pessoal! 9,900 aqui pessoal! Beleza? 9,900! 9,900 aqui pessoal! Certo pessoal! Vamos que vamos! Temos mais essa aqui pessoal! Veja o sol! É isso aí pessoal! Se inscreva no canal, ativa as notificações, beleza? Bom dia senhor! Bom dia! Qual o preço senhor? 10,5! Pessoal, apenas 10,5 aqui! Beleza pessoal? Apenas 10,5 aqui! Olha só! E vamos que vamos pessoal! E vamos que vamos pessoal! Vejam aí pessoal! Tem poucos animais aqui! Certo? Então vamos fazer o máximo possível de animais, certo? Para mostrar para vocês! Aí! E como vocês estão vendo, tem muitos animais aqui e os donos não estão próximos pessoal! Para eu perguntar o preço! Como por exemplo, essa junta aqui! Vocês põem aqui pessoal! Bonito né? Aí os donos não estão aqui para o próximo pessoal! Para perguntar o preço! Tem esses aqui também! Certo? Olha aí! Que pouquíssimo hoje pessoal! A gente vai fazendo com os que tem né? Vamos seguir aqui! Olha aí! E aí! Quanto é ela? R$2,600! 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 Não corre o cabreiro! R$2,600 pessoal! Minha doidinha! É! Vamos seguir, pessoal. Olha aí. Bom dia, senhor. Qual o preço? Aqui. Pessoal, 4 mil aqui, viu, pessoal? Olha só. Apenas 4 mil, olha. Certo, pessoal? Vê aí, olha. Vamos que vamos, pessoal. Olha aí, pessoal. Temos mais esse aqui, olha. Para mostrar para vocês, certo? Diretamente aqui da feira de gado de Itabira. Vejam só. Olha só. Qual o valor, senhor? Qual o valor? 5 mil. 5 mil, pessoal. Vejam só aqui, olha. Olha aí. 5 mil. Certo, pessoal? Tá ruim de sair na foto, né? Tá ruim de sair na foto, né? É, como diz o outro. É, como diz o outro. É, como diz o outro. Vejam aí. Deixa assim mesmo. Tô com aí. Tô com as platenas aí. É. Qual o valor, senhor? 3 mil, né? Olha aí, pessoal. Apenas 3 mil. Pessoal, se quiser aqui fazer um negócio aqui na feira de gado de Itabira, certo? Olha aí. É isso aí, pessoal. Se inscreva no canal. Esse aqui já foi vendido, pessoal. Vendido por 1.600. 1.600, tá bom dizer? É. Já foi vendido aqui por 1.600. Ok, pessoal? Vejam aí, olha aí. E vamos que vamos, pessoal. Pessoal, tem essa juntar aqui, olha. Beleza, pessoal? Vamos que vamos, pessoal. Qual o valor, senhor? Qual o valor, senhor? 8.200. É isso aí, pessoal. Veja aí. 8.200, tá aqui. Certo, pessoal? Certo, pessoal. Vamos que vamos. Esse daqui, né? E a boiada ali, né? O boi. Certo. O boi é quanto, senhor? É do amigo dele, é para triboar. Sei, velho. Mas é quanto, ele? Ah, é do amigo dele, olha. Pessoal, dele também é esse daqui, pessoal. E a boiada aqui, ó. Beleza? Vejam aí. Vai, pessoal. Vai, pessoal. É isso aí, pessoal. É isso aí, pessoal. Seu Zé Belo, o que está ali com o papel. Certo? É muito preciso, né? Essas garras eu dou por 3.500. 3.500? Certo. Aquela boiada é o 8.500. 8.500, né? 8.500, pessoal. A boiada aqui, viu? Ô, D.B. Certo? Não dá chato. Vamos, Rambiões. E o boiada aí, pessoal. É do amigo dele, beleza? Mas não está aqui para fazer os preços, então vamos seguir. Certo, pessoal? Vamos que vamos. Olha aí, pessoal. Ô, Rabiel! Olha aí, pessoal. Olha aí, água. Água mineral aí, pessoal. Legal, né? Água geladinha mineral. Bom dia, senhor. Qual o preço, senhor? Oi? O preço? 4.000, né? Pessoal, apenas 4.000 aqui, viu? Beleza? Olha aí, ó. Certo, pessoal? E vamos que vamos. Olha aí, pessoal. Eita, o bomboio ali, ó. Vejam aí, pessoal. Qual o valor, senhor? 6.000. Pessoal, apenas 6.000 aqui, pessoal. Vamos sair, ó. Certo, pessoal? Olha aí. Vamos que vamos, pessoal. E esse é aqui, pessoal, olha. E esse é aqui, pessoal, olha. 2.200, né, amigo? 2.200? 2.200? 2.200, a gente comprou isso. Olha, pessoal, 2.200 aqui, olha. Beleza, pessoal? Vejam só. É isso aí, pessoal. Se inscreva no canal, ativa as notificações, pessoal. E vamos que vamos. Obrigado. Tamo junto, pessoal. Vamos que vamos. Procurar mais conteúdo. É isso aí, cara. É isso aí, cara. Se inscreva no meu canal, viu? Se inscreve no canal, Gereci, Pedro Florença. É isso aí. Olha, lego, Fochabasco, lego. Tonho, vizinho. Todo todo mundo lá do Brasil. E pra feira. Chega. Olha aí, pessoal. Agora, se você quiser caramba, não, não, eu não. O Bramlin. Bramlin, pode se expressar aí, por favor? Olha aí, olha aí. Raca aí, boa. 7.200, legal. 7.200. Parida, né? Parida, dá pra você rir dela aí. Olha aí. 1.15. E quanto de rir? E essa pareia? 9.500. 9.500. Vamos de carro? 9.500 ali, a pareia, pessoal. Beleza? Não tem mais aí, não. Aqui. Só que empurrava aí. 6.000, essa época. Tem mais aí. 4.300. 4.800. Não tem bom, porque essa era boa. É, tem tudo pra... Tem mais paridinha, a paridinha, tem mais paridinha aí. Por quê? Por quê? Porque esse carinho pequeno aqui, a paridinha de 800 teve. Paridinha de 800. É. E vamos que vamos, pessoal Olha aí, pessoal Seu Vicente, tá bom, Seu Vicente? Primeiro, né? E o preço tá espalhado aqui, Seu Vicente? Quatro? Onze e quinhentos aí, cinco e quinhentos aqui Onze e quinhentos Cinco e quinhentos, cinco e quinhentos E essa pisa errada aí de curral, Seu Vicente? Dois e duzentos Cadê vãs, Seu Vicente? Dois e quinhentos Valeu, Seu Vicente Obrigado, forte ao vasco Pessoal, olha Afeitando aqui a carona, né? Fiz aqui Dois currais E os bois que estavam perto, pessoal Beleza? Então, vamos seguindo aqui Procurando o conteúdo, beleza, pessoal? Vamos que vamos Qual o valor, senhor? Nove e duzentos É isso aí, pessoal Nove e duzentos Aqui, olha Beleza, pessoal? Se inscreva no canal Aqui fazendo notificações Fica por dentro do que acontece, beleza? Vamos que vamos Vamos procurar, pessoal O conteúdo Chegando aqui, pessoal Vamos procurar Beleza? Pessoal, olha O desejo é deficiente, pessoal Veja só, né? É... Nasceu com malformação, pessoal Na coluna, certo? E ficou desse jeito aqui, olha Certo, pessoal? Certo, pessoal? Vejam só Que ele se enfiou, pessoal Aqui no meio dos dois bois Aqui, aí fica difícil, né? Filmar Mas é isso aí, pessoal Olha aí Olha lá Olá, pessoal Tá no meio dos dois bois, pessoal Só que não dá muito pra ver Tá certo? É seu, né, Ivone? É não Vamos que vamos, pessoal Olha aí, pessoal Ainda não Pedão no rio, primeira cria No rio de primeira cria Olha aí, pessoal Quatro e oitocentos Pessoal, quatro e oitocentos Aqui, pessoal Vejam aí Olha aí, ó Bezerra dela, pessoal Como é, ó Olha só Certo, pessoal? Vamos que vamos, pessoal Bem, pessoal Esse foi o vídeo aí Espero que vocês tenham gostado Certo? Hoje teve poucos animais Pra ser filmado, pessoal Por conta do feriado, né? Como eu falei pra vocês E é isso aí, pessoal Vejam só a visão da feira Quer dizer Dessa parte do Do pátio, né, pessoal? É isso aí, pessoal Vamos encerrar o vídeo aqui Espero que tenham gostado Um forte abraço Até mais e fui Sim Opa, veel Bem, muito Tchau Obrigado.